Oxe, você entendeu né guria, se você morrer, você morreu, eu não vou vir aqui de novo não, tá tudo bem, toma aqui, 50 centavos, a casa é minha agora, tchau, ao tchau, pampam, esse é o seu nome? Sim, tchau, Ana Carla, até que Ana Carla tá começando a ficar bonitinho, tô começando a acostumar, vai caçar então e tenha uma boa vida, caramba, que menina mais assustadora, oxe, que menina mais assustadora, ai hum, que esquisito, sinto que vi alguém, agora pego você fantasma, hum, fugiu mas a próxima você não escapa não, ai isso fica sempre assumbrado, ai quem é, abre a porta então quer dizer que você vem morar aqui né pampam é, vocês que estavam aqui? não, a gente acabou de chegar do que você tá falando a tiazinha tava falando uma coisa aqui, não sei se é verdade, mas eu acho que é, não sei tá falando do que pampam? a tiazinha tava dizendo que aqui tem fantasma ah, fantasma, pampam, isso não existe é pampam? mas nunca se sabe né menina, eu sei lá, eu vi uma uma, um ref hum, parece que alguma coisa tava olhando pra mim é isso, ai lá quando eu fui olhar de novo sem sumir da coisa eu acho que isso é coisa da sua imaginação fantasma não existe pampam mesmo se existisse e mesmo se existisse eu teria te pegado é, fantasmas são muito ágeis além disso olha ali em cima em cima da tua cabeça tem um monte de livro é que a casa é sua agora pampam? a casa é toda sua você tem que olhar as coisas mas as coisas não são minhas não interessa a casa é tua as coisas são suas agora eu tenho medo de mexer e ter algum rato sei lá, uma barata tem ideia de barata e rato escorpião é só olhar para o final pampam ai menino é dificil olha vocês vieram fazer o que aqui? vocês vieram enxame a paciência? vieram aqui pra fazer o que? ao! enquanto você tava andando encontramos você andando seguimos você até aqui pampam o que?